Mãe, olha a calcinha da menina, olha a calcinha da menina, mãe, olha, olha, ela anda de calcinha para a escola, é? Não pode andar de calcinha para a escola não, mulher, porque eu vou matar o outro, pegar, olha mãe, olha a coisa mais fofinha, mãe, olha, mãe, olha, olha a carinha dela, olha, 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 eu vou matar os outros, eu sou a polícia e ela, eu sou a polícia, estou fingindo que eu sou a polícia, vou matar os outros. Ai, vagabundo. Surti um susto, mãe. E aqui eu vou te carregar. Não me mata, vagabundo. Me mata junto. Tá aí. Corre! Ai vagabundo! Sai fora meu cara! Voltou meu irmão! Quem aqui? Frieza! Por que você matou o Kuriri? Eu estou nervoso! Eu estou nervoso! Frieza! Mãe, por que você comeu meu açaí? Eu estou nervosa! Eu estou nervosa! Eu estou nervosa! Morre! Mãe, por que você comeu meu açaí? Eu estou nervosa! 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 Mãe, por que você comeu meu açaí? Eu estou nervosa! Eu estou nervosa! Mãe, por que você comeu meu açaí? Eu estou nervosa! 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 Mãe, por que você comeu meu açaí? Mãe, por que você comeu meu açaí? Mãe, por que você comeu meu açaí? Eu estou nervosa! Estou nervosa Mãe Por que você comeu o açaí? Estou nervosa Estou nervosa Estou nervosa Mãe, tem que botar força para o bebê sair da barriga, é? Tu botou força. E os médicos fez o que para o bebê sair da sua barriga? É o que meu pai falou, é? Mãe, por que você comeu meu açaí? Eu estou nervosa. Eu estou nervosa. Mãe, olha. Olha, mãe, como eu sou fofinha. Olha, gente, eu estou andando. É porque eu estou com abóbora. Estou com abóbora na barriga. E o papai vai apresentar para o filho dele. Mãe, por que você comeu meu açaí? Eu estou nervosa. Eu estou nervosa. Papai, oi. Você disse que a gente tem uma irmãzinha, mas cadê? Vai. Eu vou pegar ela, pera aí. Eu vou pegar ela, pera. Olha, mãe, como eu sou fofinha. Você quer meu pai. Olha eu com a chupeta, mãe. Deixa eu ver se a mãe respondeu a mensagem. Não, tá. Então eu vou fazer a história. E ela vai querer, eu vou crescer com, eu vou crescer no jogo da escola 30 minutos, 30, 30 quilos quando eu for crescer. E aí? Ui, filha. Papai. Eu tenho muita roupa de adolescente. Fofinha. Tchau, tchau, papai. Amanhã, gente, eu ando correndo atrás do meu pai, ó. Eu corri, como eu era pequeno, eu corri atrás de você desse jeito também, né? Como eu era pequeno. Crianças, tá na hora de dormir. Crianças, tá na hora de dormir. O papai vai comprar uma moto, ele vai comprar uma moto, ele vai comprar uma moto de fogo. Gugu. Tchau, papai. Tchau, papai. O papai vai comprar uma moto, ele vai comprar uma moto que o meu pai vai comprar. A barra tá limpa? A barra tá limpa? Tá. Meu pai vai roubar. A polícia nem vê como ele rouba. Olha, mãe, eu atrai. Tem como três pessoas sentar aqui não, só dois. Papai comprou a moto, papai comprou a moto, eba. Ui. Ainda mesmo eu não caí na moto, depois que eu fui, eu segurei a moto. Deixa eu atropelar alguém e a polícia vem. Essa é a moto que o pai comprou. Eu vou crescer em 30 minutos. Eu vou crescer em 30 minutos. Como eu faço pra minha mão? Olha, o bebê tá maluco, velho. Olha, o papai já colocou meu pijama de preguiça e agora eu vou colocar um... É. Cadê eu? Papai do céu. Eu fiquei presa. Fiquei presa. Fiquei presa. Vamos lá. Hum, hum, eu falei história. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Meu filho, eu sou fino, gosto em lasanha. Hum, hum, hum. Meu filho, eu sou fino, gosto em lasanha. Ai, eu acordei. Eu vou continuar doimindo porque o papai deixou. Eu abusei, tô com lasanha. Vamos ver o seu braço. Mas é muito bom, eu tô viciada nesse jogo agora. Abusei, eu tô com a life agora. Abusei. Ó pai, eu doimindo sozinha. Primeiro, eu doimindo sozinha ainda. É. Tô doimindo. Ó pai, como eu doimo fofo. Du. 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 Udă, sozinha doimindo mais um pouquinho pai. Dar eu continuo doimindo. Eu doimindo. E ai. . 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 eu sou uma menina bem grande agora, cresci agora, agora os meus irmãos gostaram de mim porque eu cresci, como ela bebeu, os meus irmãos da escola não gostaram, mas eu cresci e agora eles gostaram. Música Música Hoje eu e meus irmãos e o pai vai na roda gigante Então a gente tá colocando roupa bem bonitona Só eu vou com essa roupa aqui de pulseira mesmo Deixa eu colocar uma roupa Eu e meus irmãos Na moto não cabe quatro pessoas não Só dois Eu e meus irmãos Pegar o dinheiro E aqui não vai tomar Eu e meus irmãos Eu e meus irmãos Quanto mais faz mais que eu vou ver É o dinheiro também Eu e meus irmãos Feio Bom dia Bom dia, Amoelo 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 Meu gato Meu gato Bom dia, Amoelo 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 Bom dia, Amoelo